Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o caneiro dos moinhos servia para capturar lampreias? Nesta área protegida ainda existe um moinho dos canais, que tem este nome por ter um caneiro que servia para a pesca da lampreia. O caneiro é uma armadilha feita de canas, colocada junto ao açude do moinho. Quando o caudal do rio era menor, a única passagem possível para os peixes era através dos canais. Quando tentavam passar pelo caneiro, os peixes ficavam presos na armadilha. E tu, já tinhas ouvido falar deste tipo de pesca? E tu, já tinhas ouvido falar deste tipo de pesca? Ou kameiroför ... ...